Uma coisa que, assim, nada contra o Rogério Senna, né, porque é um ídolo do clube, enfim, quem sou eu pra falar do Rogério, mas eu vi o Rogério, muitas vezes, reclamando, né, e o Dorival não reclama de nada. Quando o seu comandante não reclama de nada, dificilmente o jogador vai reclamar, porque é um espelho, né, os jogadores, quando o treinador confia o trabalho, traz essa confiança dos jogadores, é quase que um espelho. Então, assim, em muitos momentos a gente via o que o Abel falava na coletiva, os jogadores do Palmeiras replicavam também. E é isso, então, o Dorival reclama muito pouco, não reclama de departamento médico, não reclama de contratação. E teria motivo, né? Teria motivo, e a gente vê os jogadores do São Paulo executando, não tem reclamação hoje, tem execução do seu comandante, que é o Dorival, e dos jogadores em campo.